Começo por-lhe agradecer muito o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam todos muito bem-vindos à Certeform Escola de Formação Prática. O meu nome é Miguel Fragoso, eu sou economista e contabilista certificado, sou formador em Contabilidade, Fiscalidade e Finanças Empresariais. Este é mais um vídeo da rúbrica Trate a Contabilidade por Tu. Nós, na Certeform, desenvolvemos um conjunto de cursos práticos orientados para as necessidades do mercado de trabalho. Em certoform.pt pode consultar toda a oferta formativa da Certeform, quer na modalidade e-learning, quer em live streaming. Na área das Ciências Empresariais, desenvolvemos cursos certificados. A Certeform é uma entidade certificada em 13 áreas de formação pela DGRT e desenvolvemos cursos certificados, quer na área da Contabilidade, na área da Fiscalidade, na área das Finanças Empresariais. Isto, obviamente, na área de Certificação das Ciências Empresariais. Os nossos cursos dirigem-se a um amplo leque de formandos. Desde logo, aqueles que, estando a terminar ou como recém-formados, necessitam de uma formação muito prática que os ajude à adaptação ao mercado de trabalho e a aumentar essa rapidez em adaptarem-se à realidade do mercado de trabalho. Ao serem de âmbito prático, uma formação prática, os nossos cursos permitem fazer um elo de ligação entre aquilo que é um ensino mais tradicional, mais teórico, para o ensino prático que ministra, a certa forma, nesta modalidade da formação profissional. Os nossos cursos também são destinados àquelas pessoas que não têm formação superior, mas necessitam de uma formação técnica e prática que os ajude a, efetivamente, vencerem no mercado de trabalho, que os ajudem a conseguir conquistar a sua oportunidade no mercado de trabalho. Os nossos cursos dirigem-se também àqueles que, já estando na profissão, necessitam de uma atualização permanente, porque a realidade está em constante mutação e é preciso, efetivamente, que sejamos estudantes durante toda a vida. E a formação profissional é aquilo que nos permite estar permanentemente atualizados face à realidade empresarial em constante mudança. Nós, na certa forma, estamos, atualmente, a desenvolver cursos online, quer em e-learning, através da nossa plataforma de e-learning, quer em live streaming. Os cursos podem ser, efetivamente, podem ser realizados de qualquer ponto do globo. Atualmente, na certa forma, têm formandos formandos de Portugal, continental, dos Açores, da Madeira, mas também do continente africano, muito especialmente de Angola, também de Moçambique, de Santo Mé e Príncipe, de Cabo Verde. De certa forma, têm formandos do continente americano, muito particularmente do Brasil. Nós temos formandos de vários outros países, de imigrantes portugueses, que também querem ter uma atualização para poderem voltar ao nosso país e estarem, efetivamente, aptos a integrarem o mercado de trabalho nacional. Hoje, eu vou fazer uma abordagem às perdas por imparidade em clientes. O tema são as perdas por imparidade em dívidas a receber de clientes. Vamos falar sobre créditos considerados como decobrança duvidosa. Temos aqui um exemplo de um saldo de dois clientes, um balancete de verificação à data de 31 de dezembro de um determinado ano-an, apresenta o saldo na conta 21-1-1-1, como sabemos, e através do nosso plano de contas. A conta 21 é a conta de clientes, desdobra-se na conta 2-1-1, clientes conta corrente, e depois a conta 2-1-1, clientes gerais. Este 1 significa que se trata de nacionais. teria 1 como nacionais, eventualmente 2 como comunitários, e 3 como outros países. É uma possível estrutura de conta do plano de contas. Depois, o que se segue está relacionado com o número que aquele cliente ocupa dentro de uma base de dados da empresa ao nível de clientes. É uma possível estrutura de subdivisão da conta de clientes. Há outras que também podem ser aplicadas. O cliente MKPS Limitada, ele deve-nos 20 mil euros à data de 31 de dezembro. Vamos imaginar que é uma fatura pendente. Está por receber, na nossa perspectiva. e está há 7 meses. Esta é a mora. O cliente está há 7 meses em mora perante a nossa empresa. Depois existe um outro cliente, que é o 00010, o JKPL Limitada, deve-nos 10 mil euros, e a data, ou seja, a morosidade deste cliente, é 10 meses. Está em mora há 10 meses. Ora, face a esta dificuldade que nós estamos a ter em receber destes clientes, e, supondo, desde já que temos vindo a fazer diligências para o recebimento destas mesmas dívidas, os clientes em mora, eles serão objeto de reconhecimento de imparidades. Nós consideramos que a nossa decisão é reconhecer imparidades por 100% dos valores em dívida. Esta é a decisão da empresa face à sensibilidade que a empresa tem relativamente a estas duas dívidas. Ou seja, quando nós reconhecemos perdas por imparidade nos clientes, as perdas por imparidade estimadas devem ter por base critérios económicos e não critérios fiscais, devendo-se adotar uma atitude de prudência na determinação do montante da imparidade. Não é de mais lembrar que o reconhecimento da perda não implica que não se vai receber o crédito, mas sim que existem dúvidas quanto ao seu recebimento. efetivamente a nossa empresa tem dúvidas se virá a receber destes clientes. E esta sensibilidade que a empresa tem determina a decisão que nós tomamos de reconhecer perdas por imparidade pela totalidade das duas dívidas. Mesmo sabendo que numa perspetiva fiscal não serão aceitos em determinado limite. eu no final da questão contabilística vou explicar a questão fiscal desta matéria. Mas mesmo sabendo que num contexto fiscal, numa perspetiva fiscal, aquilo que vamos agora reconhecer na contabilidade não será totalmente aceito, vamos fazer o nosso reconhecimento a 100% porque é esta a nossa decisão face àquilo que eu acabei de referir. Ou seja, prevalecem critérios económicos e não critérios meramente fiscais. E, portanto, existindo dúvidas pelo recebimento e que neste caso é uma forte dúvida porque nós não temos neste momento a perspetiva de vir a receber algum valor, vamos fazê-lo por 100% em termos de reconhecimento da perda por imparidade. se tivéssemos uma negociação com o cliente ou os clientes que viríamos a receber 20, 30, 40, 50%, 60%, reconheceríamos a perda por imparidade pela percentagem que faltaria por receber. Mas a nossa sensibilidade neste caso concreto é, efetivamente, vamos fazer o reconhecimento por 100%. não estamos focados na contabilidade no contexto das implicações fiscais, estamos focados efetivamente no normativo contabilístico e de toda a legislação que suporta o sistema de normalização contabilística. Porque vamos utilizar contas para o reconhecimento de perdas por imparidade e estas contas registam as diferenças acumuladas entre as quantias registadas e as que resultem da aplicação dos critérios de mensuração dos correspondentes ativos incluídos na classe 2, podendo ser subdivididas a fim de facilitar o controlo e possibilitar a apresentação em balanço das quantias líquidas. no balanço efetivamente são apresentadas as quantias líquidas. As perdas por imparidade anuais são registadas na conta 6511 uma conta de gastos perdas por imparidade em dívidas a receber e as suas reversões quando deixarem de existir as situações que originaram as perdas são registadas na conta 7621 reversões de perdas por imparidade em dívidas a receber. Quando se verificar o desreconhecimento dos ativos a que respeitem as imparidades as contas em epígrafe serão debitadas por contrapartida das correspondentes contas da classe 2. Eu vou então fazer esta estrutura do reconhecimento contabilístico de uma perda por imparidade. Bom, em primeiro lugar eu tenho aqui dois clientes que são considerados de cobrança duvidosa e no âmbito de créditos em mora. Nós podemos ter clientes de cobrança duvidosa em contencioso e quando em contencioso conforme o mapa 30 de provisões que as empresas de provisões e de perdas por imparidade quer em clientes quer em inventários. É um mapa modelo 30 um mapa que a autoridade tributária prevê e que as empresas terão que preencher para constar do seu dóssia fiscal ou daquilo que também se denomina o processo de documentação fiscal. E neste mapa de perdas por imparidade existem créditos considerados como cobrança duvidosa créditos em contencioso relativos a processos de insolvência e de recuperação de empresas relativos a processos de execução e reclamados judicialmente. E depois temos os créditos em mora e créditos em mora são aqueles cuja mora é há mais de 6 meses que é o caso concreto que nós aqui temos. Temos um crédito em mora de 7 meses e temos outro crédito em mora de 18 meses. Vamos então proceder ao registro contabilístico da perda por imparidade e que começa desde logo pela transferência de clientes de cobrança duvidosa. Lançamento número 1 transferência transferência de clientes transferência de clientes ou transferência para clientes transferência para clientes de cobrança duvidosa. A verdade é que nós temos no nosso balancete duas contas com saldo devedor relativamente a clientes. Temos então a conta 21 que é a conta clientes. Esta conta é desdobrada na 21 1 e a conta 2 1 1 são os clientes conta corrente. E depois considerando eu que entre estes dois clientes e a minha empresa não existe qualquer tipo de relação do ponto de vista percentual vou considerar que são clientes gerais o que também vai favorecer a aceitação fiscal em parte dos valores como no final eu vou referir as implicações fiscais desta matéria. Temos então os clientes gerais não havendo qualquer relação do ponto de vista de participações entre as partes e depois temos os dois clientes temos o 2 1 1 1 1 e depois termina de acordo com a nossa contagem ou base de dados de clientes o MKS o seu saldo devedor é de 20 mil euros à data de 31 de dezembro e depois temos o outro cliente que se traduz na conta 21 1 1 e este aqui na base de dados corresponde ao 0010 que é o JKPL o cliente JKPL que nos deve 10 mil euros então a primeira coisa que eu vou fazer é transferir o saldo destes dois clientes para cobrança duvidosa nós no plano de contas não temos uma conta definida de cobranças duvidosas no entanto podemos criar e vamos considerar que essa conta vamos considerar a conta 217 efetivamente não existe uma conta 217 mas existe um vazio no plano de contas entre a conta 212 e depois começa na 2 ou retoma na 218 e que se destina a adiantamentos de clientes por isso podemos utilizar a conta 217 e criar para efeitos de cobrança duvidosa esta conta também pode ser eu vou-lhe chamar clientes cobranças ou cobrança duvidosa e esta conta pode ser subdividida também em função da terminação dos clientes vamos por exemplo considerar a conta 217 1 0008 o MKS e a conta 217 1 00010 o cliente JKL com esta subdivisão é mais fácil rapidamente identificar o cliente em concreto e assim identificando o cliente em concreto aquilo que farei neste primeiro lançamento começará por saldar a conta de cliente conta corrente os 20 mil euros passam para crédito saldou e passará para débito desta mesma conta de cobrança duvidosa e o mesmo com o JKPL conta corrente salda e o respectivo valor resulta a débito da conta JKPL para cobrança duvidosa então temos dois créditos dois débitos primeiro lançamento lançamento 1 lançamento 1 lançamento 1 1 transferência dos saldos de clientes conta corrente para clientes de cobrança duvidosa a partir de agora os clientes estão identificados como sendo de cobrança duvidosa através desta conta e a partir de agora fazemos o reconhecimento da perda por imparidade eu vou então apagar esta conta de clientes porque ela agora deixou de existir do ponto de vista de saldo destes dois clientes e tudo está concentrado em clientes de cobrança duvidosa o meu lançamento número 2 será então o reconhecimento da perda por imparidade para o reconhecimento da perda por imparidade no âmbito de dívidas a receber as perdas por imparidade no domínio dos clientes resultam de um débito numa conta de gastos que vai influenciar a demonstração dos resultados por um crédito numa conta de ativo que resulta em redução do ativo em diminuição do ativo e que vem dentro da conta 21 clientes a conta 21 clientes na 2 1 9 são as perdas por imparidade acumuladas esta é a conta que vai ser creditada no reconhecimento desta perda por imparidade então para reconhecer a perda por imparidade nós debitamos uma conta de gastos essa conta está na 65 perdas por imparidade e a 65 1 em dívidas a receber a 65 11 em clientes então temos a conta 65 e 5 11 perdas por imparidade clientes esta conta vai receber o débito de 30 mil euros ou seja a soma das duas dívidas de clientes que nós consideramos que devemos reconhecer uma perda por imparidade a 100% depois temos que acreditar a conta 219 como eu já tinha referido 219 que são as perdas por imparidade acumuladas trata-se de um crédito por 30 mil euros no fundo a partir de agora nós temos com este lançamento nós influenciamos a demonstração dos resultados pela via do reconhecimento de um gasto influenciamos o balanço porque se é verdade que temos no ativo 20 mais 10 agora foi o mesmo creditado e resulta de saldo zero porque para o balanço vão os valores líquidos em clientes os valores líquidos e portanto a partir de agora o lançamento do reconhecimento da perda por imparidade está feito só que entretanto no dia 30 do 8 do ano a seguir o MKS aquele que devia 20 mil euros há 7 meses pagou a totalidade do valor em dívida como eu tinha dito nós reconhecer uma perda por imparidade por imparidade não implica que não se vai receber do cliente o respectivo crédito mas sim existem dúvidas quanto ao seu recebimento e efetivamente viemos a receber deste cliente e quando se recebe de um cliente deixam desistir efetivamente os motivos pelos quais a perda por imparidade foi reconhecida é que esta perda por imparidade neste momento a partir do momento em que o MKS procede ao pagamento nós vamos ter que fazer aquele lançamento que se denomina pela reversão e para fazermos essa mesma reversão nós fazemos dois movimentos em primeiro lugar nós vamos receber do cliente e depois vamos fazer a tal reversão do valor escritural sendo assim ou a reversão do valor recebido sendo assim vamos começar pelo recebimento do cliente 30 do 8 de N mais 1 e vou então denominar aqui o lançamento número 3 recebimento do cliente e quem pagou foi o MKS a data é de 30 do 8 do ano N mais 1 a quando do recebimento do respectivo cliente nós vamos movimentar o seguinte a conta 12 1 o banco X o que é que fazemos aqui o recebimento implica em relação ao cliente em concreto um crédito na conta 217 lançamento 3 20 mil euros pagou ou seja está saldado depois evidentemente que entra 20 mil euros por exemplo por transferência bancária fazemos a entrada no banco de 30 mil euros este é o reconhecimento do recebimento de 20 mil euros agora temos que fazer a reversão da perda por imparidade e uma reversão consiste num rendimento se é verdade que o reconhecimento de uma perda por imparidade resultou num gasto agora a 30 do 8 do ano a seguir fazemos a chamada reversão através de uma conta de rendimentos a conta de rendimentos apropriada é a conta 76 que no plano de contas nós temos a conta 76 reversões e quando reversões de perdas por imparidade em dívidas a receber clientes trata-se da conta 76211 então o próximo lançamento será reconhecer na conta 76211 cuja denominação são efetivamente as perdas por imparidade em dívidas a receber de clientes três pontos perdas por imparidade dívidas a receber de clientes esta conta é a conta através da qual eu vou fazer a reversão e considerando que tudo vem dentro daquilo que é o recebimento do cliente a reversão trata de acreditar esta mesma conta por 30 mil euros porque já sabemos que os rendimentos resultam num crédito e de evitar a conta 219 por 30 mil euros então o lançamento será este o lançamento da reversão perdas por imparidade acumuladas conta 219 é uma conta que é debitada e a conta 76211 clientes e no caso reversões de perdas reversões das imparidades reversões de perdas por imparidade em dívidas a receber clientes será acreditado e assim fica toda a estrutura deste mesmo lançamento não esquecendo obviamente que trata-se do lançamento que abarca aqui 2 anos o ano N em que foi feito o reconhecimento da perda por imparidade relativamente a 2 clientes e depois o ano seguinte em que recebemos de 1 cliente e fazemos assim a reversão da perda por imparidade debitando a conta 219 e creditando a conta 76211 e contabilisticamente era isto que nós faríamos agora para concluir eu vou falar sobre algumas das implicações fiscais nomeadamente as implicações fiscais que ocorrem no período N quando se faz o reconhecimento da perda por imparidade a verdade é que quando fizemos o lançamento da perda por imparidade e agora o tema já vai para as implicações fiscais desta matéria quando nós fizemos o reconhecimento da perda por imparidade nós debitamos a conta 65 concretamente a conta 6511 perdas por imparidade respeitantes a clientes e temos os 20 mil euros e os 10 mil euros por contrapartida da conta 219 as perdas por imparidade acumuladas e esta conta foi creditada pelos mesmos 20 mil 10 mil este foi o lançamento que foi feito na data 31 do 12 do período é quais são as implicações fiscais deste lançamento a questão que está aqui em causa é a seguinte nós debitamos uma conta de gastos a conta 65 e isto tem influência no resultado da empresa nós sabemos que o resultado antes de impostos da empresa é a diferença é a diferença ou é dado pela diferença entre os rendimentos e os gastos e numa perspectiva contabilística nós ao fazermos a 31 de dezembro do período Ede este lançamento nós deduzimos 20 mil euros em gastos e 10 mil euros também na componente de gastos e quando nós deduzimos um gasto quando efetivamente nós reconhecemos um gasto o nosso resultado diminui e o resultado desta empresa diminuiu em 30 mil euros sempre que uma empresa contabiliza 10 mil euros em gastos isso poderá provocar uma diminuição da receita fiscal em sede de IRC mais derrama o IRC vamos considerar que a sua taxa é de 21% quanto às derramas municipais dependendo do município onde a empresa está integrada as derramas podem variar entre 0 e 1,5% tudo depende dos municípios considerando a derrama máxima de 1,5% 21% mais 1,5% 22,5% de imposto mil euros de gastos provocam uma diminuição de 225 euros de receita fiscal para o Estado e portanto isso faz com que o código do IRC coloque travão a alguns dos gastos que na perspectiva contabilística são reconhecidos a questão a questão a saber é se de facto estas perdas por imparidade em dívidas a receber no âmbito de clientes têm ou não têm aceitação fiscal bom para isso estabelece o código do IRC em dois artigos dedicados a esta matéria o artigo 28A as perdas por imparidade em dívidas a receber e o artigo 28B as perdas por imparidade em créditos do essencial destes dois artigos o 28A do código do IRC diz-nos que podem ser deduzidas para efeitos fiscais as seguintes perdas por imparidade quando contabilizadas no mesmo período de tributação ou em períodos de tributação anteriores as relacionadas com créditos resultantes da atividade normal eu vou considerar que estes dois créditos são efetivamente resultantes da atividade normal da nossa empresa porque se fossem créditos por exemplo pela venda de imobilizado que não é a atividade normal da nossa empresa já não seriam fiscalmente aceitos mas esta empresa eu vou considerar que estas duas dívidas destes dois clientes é porque a minha empresa vendeu-lhes os produtos ou as mercadorias ou os serviços que fazem parte da atividade que é a atividade ordinária que está contemplada no objeto social da nossa empresa pelo que trata-se da atividade normal da nossa empresa possam ser considerados de cobrança duvidosa e sejam evidenciados como tal na contabilidade e nós evidenciamos como tal na contabilidade porque eu abri criei a conta 217 conforme se recordam de clientes de cobrança duvidosa e portanto para já estou a cumprir com os requisitos para que o código IRC aceite estes valores na ótica fiscal depois diz-nos ou continua-nos já no artigo 28B a dizer o seguinte para efeitos da determinação das perdas por imparidade previstas na alineada o número 1 do artigo anterior que é o artigo 28A consideram-se créditos de cobrança duvidosa aqueles em que o risco de incubrabilidade estejam devidamente justificado o que significa o seguinte o devedor tem a pendente processo de execução processo de insolvência processo especial de revitalização ou procedimento de recuperação de empresas por via extrajudicial ao abrigo do Cireve os créditos tenham sido reclamados judicialmente ou em tribunal arbitral não é o caso relativamente aqui a estas condições mas a alineada diz-nos que e a alineada efetivamente adequa-se à nossa realidade os créditos estejam em mora há mais de seis meses desde a data do respetivo vencimento existam provas objetivas de imparidade e terem sido efetuadas as diligências para o seu recebimento então a empresa inscreve-se precisamente no artigo 28b número 1 a linha C eu considero que estes créditos estão em mora efetivamente há mais de seis meses sete meses 18 meses eu também vou considerar e quero já dizer que esta empresa não tinha ainda reconhecido perdas por imparidade relativamente a estas dívidas particularmente a esta segunda e portanto foi a primeira vez que a empresa reconheceu a perda por imparidade estamos a partir desse pressuposto além disso eu considero que foram feitas diligências esforços contactos com estes clientes periodicamente avisá-los de que efetivamente teriam que pagar e simplesmente não pagar passando por cima disso tudo e considerando que tudo isso foi feito a partir daqui o código do IRC refere o seguinte não podem ser consideradas de cobrança duvidosa os créditos sobre o Estado regiões autónomas e autarquias locais ou aqueles em que estas entidades têm prestado o aval eu vou considerar que estes dois clientes não pertencem ao Estado são clientes em empresas privadas da economia privada não estão integrados no Estado pelo que podem ser de cobrança duvidosa porque quando se trata do Estado não é de cobrança duvidosa segundo o entender do legislador pelo que não há aceitação fiscal mas estas duas empresas não pertencem ao Estado os créditos cobertos por seguro com a exceção da importância correspondente à percentagem a descoberto também não é considerado cobrança duvidosa eu vou considerar que nenhum destes créditos estava coberto por seguro também os créditos sobre pessoas singulares ou coetivas que detenham direta ou indiretamente mais de 10% do capital da empresa eu considero desde o início e tinha já dito que estes dois clientes não têm nenhuma participação nesta empresa se tivessem participações acima de 10% já não poderiam ser considerados de cobrança duvidosa já não eram fiscalmente aceitos também os créditos sobre empresas participadas direta ou indiretamente em mais de 10% no capital e por tudo que tenho vindo a dizer até aqui não estamos neste âmbito e depois há a linha e os créditos entre empresas detidas direta ou indiretamente em mais de 10% também não se verifica não há qualquer tipo de relação de participação entre estes clientes e a nossa empresa poderia até haver não poderia ser superior a 10% e com todas estas prorrogativas verificadas estamos no caminho certo até agora tudo se verificou a favor da nossa empresa para que o legislador aceite estes valores surge agora a parte mais importante o montante anual da perda por imparidade de créditos não pode ser superior às seguintes percentagens em mora dos créditos em mora e esta é a parte que nós vamos ter efetivamente que aplicar em termos fiscais porque nós conseguimos passar tudo tudo aqui que o legislador apontava para que não fosse eventualmente aceite fiscalmente nós passamos tudo no entanto agora vai-se verificar o seguinte é que na contabilidade nós fizemos um reconhecimento a 100% porque foi essa a nossa decisão face àquilo que para nós foi a dificuldade que nós consideramos existir no recebimento destas dívidas segundo a teoria contabilística nós baseamos-nos em critérios económicos e não em critérios fiscais no âmbito do seu reconhecimento e pelo que consideramos fazê-lo a 100% só que agora diz-nos o artigo 28b número 2 o artigo 28b número 2 do código do IRC que quando a mora quando estamos em clientes de cobrança duvidosa e a mora está compreendida entre 6 a 12 meses a aceitação a aceitação é apenas de 25% já quando a mora está compreendida entre 12 e 18 meses a aceitação fiscal é de 50% continua o artigo 28b número 2 e já isto seria a linha A a linha B na sua a linha C que quando estamos entre 18 a 24 meses a aceitação fiscal é de 75% a partir do momento em que a mora ultrapassa ou iguala os 24 meses então a aceitação fiscal é de 100% considerando mais uma vez que foi a primeira vez que fizemos o reconhecimento destas perdas por imparidade no ano N a 31 de dezembro do ano N efetivamente eu tenho que pensar o seguinte existe um cliente que tem uma mora de 7 meses outro 18 meses eu na contabilidade considerei que deveria e fiz muito bem em reconhecer a 100% a contabilidade não é refém do código do IRC nós na contabilidade aplicamos tudo o que diz respeito ao sistema de normalização contabilística eventualmente às normas internacionais de contabilidade para as entidades que a elas estão submetidas e fazemos só que depois quando estamos a fazer a passagem do resultado contabilístico para o resultado fiscal e aqui já numa perspectiva fiscal nós temos que fazer correções fiscais agora não vamos fazer os movimentos contabilísticos seguindo já as questões fiscais não em primeiro lugar pensamos na contabilidade e depois em segundo lugar quando estamos a preparar a nossa estimativa ou o imposto estimado para o período o IRC nós vamos aplicar as correções fiscais que estão aqui no código do IRC e a questão é que eu tenho um cliente há 7 meses que só pode ter uma aceitação de 25% e tenho um cliente há 18 meses que só pode ter uma aceitação de 50% isso faz com que exista aqui uma diferença uma diferença é que eu tenho uma base contabilística em que temos 30 mil euros foram reconhecidos na contabilidade 30 mil euros como gastos e tenho uma base fiscal e essa base fiscal está condicionada a uma aceitação fiscal de apenas 25% de 10 mil euros porque a mora é somente 7 meses e para clientes entre 7 a 12 meses apenas 25% é fiscalmente aceito e para clientes entre 12 a 18 meses 50% da aceitação fiscal sobre o primeiro era de 20 mil e o segundo é de 10 mil aceitação aceitação a 25% aceitação a 50% 25% de 20 mil são 5 mil euros e 50% de 10 mil são 5 mil euros portanto a base de aceitação fiscal é de 10 mil euros nós contabilizamos 30 mil o nosso resultado antes de impostos teve um gasto de 30 mil que diminuiu o resultado isto foi a chamada ótica ou perspetiva a perspetiva contabilística mas agora na perspetiva fiscal o que acontece é que apenas 10 mil euros são fiscalmente aceitos então gerou-se aqui uma diferença uma diferença entre o valor que foi reconhecido a 100% e o valor que é aceito fiscalmente 25% na primeira dívida 50% na segunda dívida essa diferença é de 20 mil euros a perspetiva contabilística a perspetiva fiscal uma diferença de 20 mil euros esta diferença é uma diferença que vai ter que ser objeto de correção fiscal é para isso que existe a declaração modelo 22 a declaração modelo 22 que é uma declaração que nos cursos práticos da certa forma nós fazemos vários casos práticos sobre o preenchimento desta mesma declaração ela tem o quadro 7 que é o quadro onde nós fazemos as correções fiscais a correção fiscal sobre a matéria que agora eu acabei aqui de referir ela deve ser feita dentro desta declaração no quadro 7 no âmbito dos ajustamentos fiscais a acrescer quando um gasto se traduz em encargo não dedutível ou quando nós temos um gasto que foi reconhecido mas ultrapassou um limite nós vamos ter que o corrigir e corrigi-lo a acrescer acrescer ao lucro da empresa porque na perspetiva fiscal o campo correto para acrescermos este gasto é o campo 718 nós temos o elenco dos vários campos aqui da declaração modelo 22 do quadro 7 e no campo 718 nós temos as perdas por imparidade em inventários para além dos limites legais e depois temos e em créditos não fiscalmente dedutíveis não é o caso estes créditos são fiscalmente dedutíveis o FISC aceita não aceita é tudo uma vez que só aceita 25% 50% 75% ou 100% portanto trata-se de um crédito fiscalmente dedutível mas que ultrapassou o respectivo limite legal não fiscalmente dedutíveis ou portanto e em créditos não fiscalmente dedutíveis ou para além dos limites legais artigos 28a a 28c do código IRC este concretamente foi para além dos limites legais então este valor ele tem que ser colocado no quadro 07 no campo 718 da declaração modelo 22 isso traduz-se num ajustamento fiscal a crescer ou seja na perspetiva fiscal e na passagem do resultado contabilístico para o resultado fiscal a empresa vai ter que acrescer no âmbito de um ajustamento fiscal a crescer a 20 mil euros e significa que se o resultado antes de impostos fosse por exemplo 200 mil euros agora o novo resultado que se chama resultado fiscal seria de 220 mil estas correções acrescem ao resultado contabilístico transformando-o num resultado fiscal que quando positivo é um lucro tributável quando negativo é um prejuízo fiscal e o lucro tributável será efetivamente o valor sobre o qual caso não existam prejuízos de períodos anteriores para deduzir será o valor que consiste na matéria coletável para se aplicar a taxa de IRC e a respectiva taxa de Rama obviamente que se existirem prejuízos de períodos anteriores conforme o artigo 52 do código do IRC serão deduzidos ao lucro tributável formando a chamada matéria coletável com as devidas regras do artigo 52 do código do IRC e aplicar-se-á à respectiva matéria coletável a taxa do IRC e também a de Rama estas eram as implicações fiscais obviamente que esta matéria ela teria a sua continuidade no próximo ano nós fizemos uma reversão ou seja nós deduzimos pela via dos rendimentos peço desculpa nós fizemos uma reversão ou seja conforme se lembram ao pagar o cliente nós tivemos que anular ou fazer a reversão da perda por imparidade isso traduziu-se no reconhecimento de um rendimento ou seja algo que aumenta o nosso resultado pelo que no próximo ano também terá que ser feita uma correção fiscal na declaração modelo 22 mas numa outra perspectiva um ajustamento fiscal a deduzir esta matéria também poderá ter a sua tradução no âmbito dos impostos diferidos uma vez que nós temos aqui uma diferença uma diferença temporária e as diferenças temporárias caso a empresa esteja integrada no regime geral do sistema de normalização contabilística e obedeça à norma contabilística e de relato financeiro relativo ao imposto que é a norma 25 a empresa vai ter ou deverá reconhecer impostos diferidos trata-se de uma matéria que nós também desenvolvemos em alguns dos custos práticos da Certeform impostos diferidos convidava-vos então a visitarem o site da Certeform Certeform .pt e a fazerem uma aposta na vossa formação em contabilidade em fiscalidade em finanças empresariais os cursos da Certeform são cursos práticos que efetivamente preparam para enfrentar o mercado de trabalho mas a enfrentar o mercado de trabalho com a devida com a preparação adequada muito obrigado por ter visualizado este vídeo até uma próxima oportunidade